O Sindicato dos Petroleiros O Sindicato dos Petroleiros Só para vocês terem a ideia, quem está nos ouvindo e vendo Os advogados réus não tiveram acesso ao processo E estranhamente a Globo divulgou no Jornal Nacional Em vários programas, três de conversas entre representantes do sindicato e manifestantes Então, a primeira pergunta que a gente faz Quer dizer que os advogados dos réus, dos acusados, não têm acesso ao processo Mas a Globo tem? Então, primeiro, a gente queria denunciar a Globo Que, por evidências, estaria grampeando os telefones Do sindicato, dos diretores, no seu dia a dia Em primeiro lugar, é isso Segundo, que essas prisões não resistiram ao primeiro tribunal Primeiro julgamento, o juiz Ciro da Arama não soltar todo mundo E nesse caso aí, a história se repete Eu acho que não como farsa Porque na década de 90, a Globo também atacou violentamente A Petrobras e os sindicatos dos trabalhadores E hoje a Globo novamente ataca Agora não tão somente o Sindicato RJ Como o Sindicato SPREV O CEP, Sindicato dos Professores Com certeza, porque essas entidades foram fundamentais Na organização, na mobilização Daquilo que nós chamamos dos ventos de junho Então a Globo contra-ataca E nós, os nossos sindicatos, não vamos ficar calados Hoje mesmo nós temos uma reunião com um advogado nosso Que vai estudar a possibilidade de nós Entrarmos com a ação na Justiça Pedir um direito de resposta Tanto a Globo como a Veja Porque a Veja dessa semana Reproduz o mesmo ataque Inclusive de forma canária Porque ela entrevista Dirigentes sindicais E depois edita a entrevista E coloca os trechos Que ela, que lhe interessa Então, inclusive citando o nome de pessoas Que são ligadas a partido Principalmente ao PSOL Principalmente não, aos partidos PSOL PT e o PSPU Então, essas pessoas Não autorizaram a Veja De publicar o nome deles E tentando dar a Veja Uma conotação de algo errado De suspeição Dos companheiros serem ligados a esses partidos Estarem dentro do sindicato Então a gente quer dizer para a sociedade Reafirmar Que nós sempre fizemos o nosso trabalho sindical E os companheiros na área dos seus partidos Sempre trabalhamos dentro do âmbito legal Com o respaldo da Constituição Federal Então, tudo que nós fizemos Vamos reafirmar Vamos continuar apoiando as lutas Dos movimentos sociais Porque a gente já percebeu Que a sociedade que a gente almeja Com menos Com menos Com menos Com menos Fome Am ELFABETISMO Com mais saúde Mais saneamento Essa sociedade Está claro Só vai ser conseguida Nas ruas E é isso que a Globo não quer Então, a gente pede aí a quem está nos ouvindo, a sociedade, que analise naquele momento, no chamado vento de junho, no ano passado, as passagens, as tarifas de transporte foram congeladas, vários pedágios, valores foram congelados, tivemos tarifas de luz congeladas, e aqui no Rio de Janeiro conseguimos reverter o que já estava entregue para ser demolido, o Museu do Índio, o Estadio de Atletismo Série de Barros, o Parque Aquático de Júlio Dramari e a Escola Federal, que é uma referência entre as escolas municipais brasileiras. Então, foi isso que os movimentos de junho conseguiram, coisas que a gente não conseguiria dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, dentro das Câmara Municipal. Até porque nós fomos até a porta delas, da Câmara Municipal aqui do Rio, em Brasília, muito se discutiu que iam mudar isso, que nada foi mudado, então, nós temos que voltar às ruas, e é isso que a mídia, capitaneada pela Globo, não quer. Emanuel, como é que você vê essa acusação de que os sindicatos supostamente teriam financiado atos violentos durante as jornadas de junho de 2013? interessante, interessante que a mídia, tanto a Globo como a revista Veja, afirmaram isso, que a gente estaria financiando atos violentos. Mas eles mesmos dizem que nós fornecemos quentinhas, água mineral, e pagamos passagens, para a militante ir lá para realizar o ato contra o leilão de limba. Então, foi isso que nós fizemos, e vamos continuar fazendo. Sempre que solicitado pelo movimento social algum tipo de apoio, que não é só quentinha, não é só água mineral, é só transporte. Às vezes também, o movimento social, como agora, essa semana, os companheiros da associação do IBGE pediram caro de som, pedido semana passada, semana retrasada, e a gente empresta, aluga o carro para trabalhadores. Então, a gente tem muito orgulho de fazer isso. Por exemplo, nós fornecemos quentinha para os trabalhadores da Conurbe em greve. Eles estavam em greve, e estavam fazendo uma concentração, um acampamento em frente à prefeitura, para pressionar pela abertura de negociação, e pediram quem tinha para a gente, nós fornecemos, água, os professores. E a maioria da sociedade não sabe, mais de 500 professores ficaram com contra-cheque zero, porque fizeram a última greve. e o Sindipeto fez uma doação, não foi um empréstimo não, uma doação para o SEP, o Sindicato Desprofissional de Educação, para financiar uma cesta básica simples para os professores. Então, nós nos orgulhamos muito disso, de apoiar os movimentos sociais, e é como eu disse, tudo isso tem o respaldo da lei, está dentro da Constituição Federal, nós, por que a gente faz isso? Porque nós também já tivemos grande solidariedade de estudantes e de trabalhadores. Na década de 90, como eu estava falando do ataque em Senado da Globo, os petroleiros, em greve de 32 dias, houve movimentos de solidariedade em várias fábricas, em várias universidades, e o adesivo que esses trabalhadores usavam, estudantes, era somos todos petroleiros. Então, nós não só ajudamos o movimento social, como já fomos ajudados muitas vezes por esse movimento. Então, isso não tem nada de ilegal, nós vamos continuar fazendo, e vamos, vou repetir, conversar agora com o nosso advogado para ver se cabe na justiça o pedido de direito de resposta. Porque a gente quer ter o mesmo espaço para responder a esse monte de mentira que foi lançado contra os nossos sindicatos. Para dar continuidade à nossa conversa, estou aqui com o Cristiano Gerardo do Sintes Prédio, Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro, também citado na Operação Firewall, que levou ativistas à prisão no Rio de Janeiro. Cristiano, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse inquérito que levou os ativistas à prisão, e também sobre a forma como o sindicato de vocês foi citado no inquérito. Bom, então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato da, primeiro, da grande mídia ter tido acesso aos dados e as entidades e organizações que eram citadas dentro da Operação Firewall, antes mesmo que essas próprias entidades tivessem sido citadas oficialmente e pudessem ter tido acesso ao processo. Então, esse é um dos pequenos elementos que fazem com que a gente veja que esse processo, na verdade, tem um grande objetivo que é justamente fazer a criminalização de todos os ativistas e os movimentos sociais que tomaram as ruas, na verdade, desde 2011, na ocasião em que começaram a ocorrer as grandes lutas como a greve do bombeiro, do Ocupa, enfim. Então, todos os elementos que estão colocados dentro desse processo são elementos que visam fazer a criminalização, que visam criar supostos indícios colocando aqueles ativistas e aquelas organizações sociais enquanto entidades criminosas. Então, a gente ficou tomado de indignação porque, assim, quando um Estado começa a criminalizar e prender os seus jovens, colocar livros, bandeiras, papelão, pinçol como elementos perigosos, explosivos, subversivos, assim, porque alguma coisa está errada, e essa coisa que está errada é justamente o Estado democrático de direito que está ameaçado. Cristiane, como é que você vê essa acusação presente no inquérito de que os sindicatos teriam financiado ações violentas durante as jornadas de junho de 2013? É um total desconhecimento de qual é o papel do sindicato dentro de um Estado onde os direitos mínimos da população vêm sendo não só negados durante décadas, mas desmontadas, sucateadas, assim, vale lembrar que aquelas manifestações, aquelas pessoas seguravam cartazes cobrando uma saúde de mais qualidade, uma educação de mais qualidade, um transporte público de mais qualidade. Então, essa pauta é a pauta do nosso sindicato, que desde a sua criação defende que o Estado tem a obrigação de servir a população com uma saúde pública de qualidade gratuita ao nosso povo. Então, enfim, essa tentativa de fazer com que os sindicatos forjar uma situação que, na verdade, os sindicatos também são criminosos, que financiam atividades terroristas, assim, carece no mínimo de lógica, entendeu? Porque, em um momento, a gente viu nenhuma atividade terrorista. O sindicato, ele não só colabora colocando a sua estrutura à disposição das manifestações, como ele participa, não existe nenhuma passeata que tenha ocorrido sem a bandeira, sem a faixa do sindicato, cobrando fim da privatização da saúde. Então, a gente vê esse episódio de querer colocar o sindicato como financiador das atividades terroristas, enquanto mais um episódio traje cômico de todo esse processo. Porque a única de atividades terroristas que a gente via nas manifestações eram as atividades terroristas praticadas pelo próprio Estado, como a que ocorreu no último jogo da Copa, na ocasião da Praça São Espeno, onde as pessoas ficaram em cárcere privado, sendo agredidas dentro de um metrô e não podendo retornar às suas casas. Isso é um ato terrorista, o ato de você aprisionar um coletivo de pessoas, um ato de você tentar fazer com que esse coletivo de pessoas parem de reclamar aquilo que lhe é direito e aquilo que é a obrigação do Estado servir à população. Então, enfim, a gente, de maneira nenhuma, nenhuma manifestação houve ato terrorista, o único ato terrorista que está ocorrendo é pelo Estado de querer retirar o direito da população de poder reivindicar os seus direitos. Cristiane, o Sindespreve tem participado também ativamente da construção do Comitê Popular contra o Estado de Exceção, que luta pela liberdade desses artifícios que foram presos pela Operação Firewall e pela anistia do processo de prisão. Poder falar um pouco mais sobre como é que funciona esse comitê e quais são as principais ações que ele vem desempenhando? Bom, então, o comitê, ele, sem dúvida nenhuma, foi a grande sacada das organizações políticas porque conseguiu reunir dentro de um mesmo espaço diversas organizações que têm diferenças imensas, ali você tem libertários, democratas, marxistas, leninistas, enfim, e mesmo com essas diferenças, com essas diversas concepções ideológicas, conseguiu se reunir no mesmo espaço no sentido de lutar contra o Estado de exceção em favor da liberdade dos presos e pela anistia do processo. Na atualidade, por exemplo, a gente teve a greve dos bombeiros onde os bombeiros foram anistiados pela própria presidência, depois de um processo que foi opossinado, que teve a assinatura da presidente Dilma e que ainda assim os bombeiros continuam sendo criminalizados e respondendo a processos. Então, a importância desse comitê para além de fazer a articulação da defesa jurídica, da defesa política, da argumentação para os manifestantes, para as organizações poderem fazer a defesa, tem produzido uma série de atividades políticas que visam justamente dar visibilidade a essa situação de exceção que nós estamos vivendo aqui dentro do Estado brasileiro, porque não é apenas no Rio de Janeiro, em São Paulo também parte pelo mesmo processo e em outros estados também. Então, nós já realizamos através do comitê três atividades políticas que foram uma no TJ, o ato do último dia da Copa, teve o ato agora no dia 30 que foi um ato super vitorioso que reuniu mais de 5 mil pessoas, vamos participar também da passeata nacional da educação. Então, e a gente está fazendo reuniões semanais para preparar o calendário de luta e poder traçar a articulação da defesa jurídica dos ativistas que estão sendo criminalizados. Até porque as prisões não param, as detenções irregulares não param, a gente já ficou sabendo que teve mais três detenções para inquéritos de três ativistas. Então, a necessidade do cometer é essa, é um espaço de fórum, um espaço de articulação de toda a esquerda que mesmo com as suas diferenças de concepção estão unidas no sentido de buscar o fim desse estado de exceção e o fim da criminalização dos movimentos sociais. E com isso, encerramos mais uma entrevista do programa Rizom, agradecendo enormemente a presença da Cristiane Gerardo e do Emanuel Cancelo e a todos que assistiram essa entrevista.